O fim das férias escolares está chegando e a principal preocupação dos pais neste momento é conseguir comprar o material escolar com preços mais baixos. Mas atenção, nesta época do ano, o consumidor precisa estar atento também a outras questões para cobrar direitos e não ter prejuízos. Todo mês de janeiro é a mesma rotina, preparar o bolso e levar a lista de material escolar às papelarias. Visitei umas cinco papelarias para ver preço e assim, para ver qualidade e preço, né? Para ver se a gente consegue fechar a lista. Mas é preciso ficar atento a algumas dicas do Ministério da Justiça. As escolas não podem exigir a compra de material coletivo como giz e tinta para impressora. O custo desses produtos já deve estar incluído na mensalidade escolar. Uma das listas tem esse material coletivo ali escondido. Então, para também não criar casa, a gente reduz a metade, leva a metade, não leva aquele exagero. Mas tem, continua, o material coletivo continua aparecendo. Outra recomendação é ficar atento às malharias indicadas pelos colégios para a compra de uniforme escolar. Os pais não podem ser obrigados a adquirir o material em uma única loja, a menos que a marca da escola seja registrada. A contratação de empresa de transporte escolar é outro item que exige a atenção dos consumidores. O transporte tem que ter uma autorização especial do DETRAN local. O condutor, ele deve ter uma habilitação do tipo D. Enfim, são vários requisitos legais que envolvem o transporte escolar. Mas é muito importante também para os pais que eles olhem muito de perto a contratação. Ou seja, verifiquem a van, as condições de higiene daquela van antes da sua contratação, se há, além do motorista, uma pessoa para acompanhar a criança durante o transporte, verificar se há cinto de segurança para todos também no veículo. E também é muito importante que os pais procurem a ter referência sobre aquele transporte com outros pais que já contrataram. Os pais ainda devem ficar atentos às regras de matrícula para alunos inadimplentes. É proibido suspender provas, reter documentos escolares ou aplicar qualquer outra penalidade pedagógica por falta de pagamento. O desligamento do aluno por inadimplência só pode ocorrer no final do ano letivo ou, no caso do ensino superior, ao final do semestre. Além disso, os colégios devem expedir a qualquer momento os documentos de transferência dos alunos, independentemente do pagamento da mensalidade. De acordo com a legislação, a escola não pode deixar de matricular um aluno se ele estiver em débito com outro colégio. É importante destacar que o reajuste das mensalidades deve ser feito apenas uma vez ao ano e o contrato deve assegurar o direito à informação. O Ministério da Justiça dá as dicas no caso de desrespeito a qualquer uma dessas regras. É muito importante que no primeiro momento os pais recorram. se for algo que tenha referência à própria instituição escolar, que ele recorra à instituição para solicitar esclarecimentos. Também com o transporte, que ele procure esclarecer os termos dos contratos, como que vai ser feita essa contratação, se o veículo está devidamente autorizado, o motorista também. Havendo dúvidas sobre as contratações, que ele recorra ao órgão de proteção e defesa do consumidor da sua localidade. E os pais também têm uma dica antiga, porém bastante eficaz na hora de escolher a escola, a empresa de transporte e os materiais escolares. Pedir desconto em tudo que a gente vai comprando, enfim, para conseguir um preço melhor.